Bom dia, pessoas lindas, maravilhosas que me seguem. Estou muito feliz que vocês estão vendo meus vídeos, que vocês estão curtindo. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. É um prazer imenso. A minha intenção é ajudar quem não sabe, quem não tem conhecimento. Eu não sei pintar a mão livre, então eu só pinto usando estêncil. Dou uns detox para parecer que é a mão livre, então eu tento com um pouco que eu conheço. Eu também tento ajudar você que está começando agora e que você também não sabe. Eu depois com um tempinho, eu vou fazer uns videozinhos curtinhos, bem curtinhos, só para você aprender a mexer com determinada estêncil. Depois você monta a arte aí da maneira como você quiser. Então, esse projeto desse dia é esse aqui, que tem a estrelisa, que tem o liso, o lírio, tem o brinco de princesa, tem o lavanda, tem uma rendinha aqui embaixo. Esse aqui eu usei o galão, que eu estou fazendo essa cestinha. Então, vamos lá aprender. Eu também aprendo, né? Quando eu faço junto com vocês, alguma coisa que a gente erra, a gente conserta depois. Então, a gente vai aprendendo junto. Então, estou muito feliz com as curtidas. Estou muito feliz com vocês estarem se inscrevendo no meu canal. E fiquem ligadinho. Eu vou fazer mais dois projetos no pano de prato, e aí depois eu vou fazer projetos no MDF, com uma caixa, com uma placa, para vocês também conhecerem a outra arte que eu faço. E aí, fiquem com Deus, obrigada. E vamos lá aprender essa facinha. Bom, turminha, o que eu fiz aqui? Eu já marquei toda a minha região, o que eu vou pintar, o que eu vou fazer. Então, o que eu vou pegar agora? Eu vou pegar o rústico, que é o da Trilex. Molhando ele no diluente, para ele ficar bem ralinho, bem clarinho, tirar bem o excesso, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai demarcar essas regiões aqui, ó. A gente vai escurecer essa área. Vamos escurecer toda essa área. Tá vendo? Molha mais um pouquinho. A gente precisa molhar ele no diluente, porque com o diluente, ele vai entrar mais na trama. Então, a gente consegue fazer um efeito melhor. Vamos dar mais um pouquinho. Vamos dar uma escurecida de novo. Então, lembrando que eu já demarquei toda a minha área, toda a minha região que eu vou trabalhar. Vocês não conseguem ver, mas ainda tem aqui a flor estrelisa, que ela tá aqui atrás, aqui. Quando eu for continuar, vocês vão conseguir visualizar. Então, eu já demarquei. Dei uma escurecida nessa região, né? Você pode pegar com o diluente, ó, com o pincel ainda molhado, a gente vai fazendo um degradê pra fora. puxando a tinta pra fora, tá vendo? Com o pincel ainda sujo. Com o diluente, a tinta vai entrar na trama e vai fazer esse efeito aqui. Antes de eu começar a pintar tudo, um dos lírios, eu quero ele branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta branca e eu vou pintar ele de branco. Por que que eu já vou pintar esse lírio branco? Porque eu preciso dar várias demãos. Ele fica bem branco. Lembrando, tá, gente, que eu já estiquei o tecido na madeira, já passei cola, que eu já mostrei pra vocês, que eu uso a cola permanente da Acrylex. E vamos lá. Vou deixar o lado certo, né? Aqui, essa aqui. Essa aqui eu quero ela branca. Toda branca. Então, vamos já dar uma de mão de branco. pra ela ir secando. Enquanto ela seca, a gente vai trabalhando os outros elementos. É legal, gente, que a gente não passe muita tinta pra não ficar muito carregado. Não tem problema que você precise dar mais de uma de mão. Você seca, espera secar um pouquinho, depois você vai lá e carrega novamente. Então, beleza. Vamos deixar aquele lírio secando lá. Enquanto ele seca, eu tenho aqui esse extenso que é de garrafão. Esse extenso de garrafão, gente, eu vou usar ele pra fazer as flores aqui. Então, o que que eu vou fazer? Nós vamos pintar ele. Eu tenho aqui a cor café. Que é a cor que eu quero pintar de fundo. É legal a gente fazer esse trabalho não com um pincel muito seco. dar uma umedecida nele se precisar pra ele não ficar muito seco. Se você quiser, pode jogar um pouquinho no diluente. Então, com cuidado pra não pegar na flor. Já fiz a demarcação da flor, lembra? Então, a gente com cuidado. Vou pintar todo o garrafão. Esse garrafão aqui, gente, eu vou fazer ele meio cestário, como se fosse uma cesta, não um vaso, porque a intenção é um vaso, né? só... Vira aqui e passa a tinta. pode passar entre o meio aqui, hein? Não passa nessa metade aqui, nesse pedacinho. Você vai vir pra cá, continua aqui. Dá uma olhadinha no diluente, que é pra ele correr melhor. aqui, ó. Certo? Nesse mesmo estêncil do garrafão, nós temos esses risquinhos aqui, que eu vou usar esse risco pra fazer o cestário. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o branco, com o mesmo pincel que eu estava usando, o marrom, eu vou clarear ele aqui. E aí, a gente vem passando aqui, ó. Tá vendo? Vem passando. Cuidado pra não deixar emendar muito em cima do outro. Pode até deixar pegar, mas levemente. Não muito. Vem passando aqui, repartir. E aí, passando aqui. Enquanto a gente vai trabalhando as outras flores aqui, vamos deixar ele secando. Vamos trabalhando agora as outras flores enquanto seca aqui. Eu vou dar mais uma de mão de branco nesse lixo aqui. Lembrando que já tem uma marcação aqui, ó. Vocês estão vendo? Já tem um lírio aqui. Então, esse lírio que está aqui, eu não vou deixar pegar no outro. Então, nós vamos fazer só nesse que está aqui. Eu também vou passar um pouco de branco nesse. mas é muito pouca coisa. É só pra dar uma clareada de leve nele. Vamos achar ele aqui. Está aqui. Isso. Só pra dar uma clareada de leve. Não muito. Só de levinha. Está vendo? Só de leve. aqui também. Não precisa de muito aqui, não. Somente de leve. Ótimo. Agora, eu vou voltar pra esse aqui. Eu tenho aqui a cor amarelo-ouro. Eu vou usar esse amarelo-ouro. ela está pintando esses girassóis. Então, vamos diluir ele pra que ele não fique tão claro. não diluir nele, porque eu não quero ele tão tão claro. Então, ó. A gente vem aqui com o amarelo. Pode passar nele todo. não precisa se preocupar muito com as pontas. Se você quiser pôr um pouquinho do amarelo canário aqui no meio, você também pode pôr pra dar uma clareada nele. Ótimo. Vamos reforçar um pouquinho mais aqui. Agora vamos pra cá. Cuidado, tá, gente, de estar sujo embaixo pra não sujar a peça de baixo. Tira o excesso e vem pintando. depois que você fez isso a gente vai fechar aqui, ó. Estão vendo? Com o pincel você vai preencher todo esse meio aqui. Ó. Aqui também. Pode preencher aqui. depois que a gente fez esse preenchimento agora a gente vai pegar a cor laranja deixa eu pegar a cor laranja um decida no meu pincel com a cor laranja a gente vai pintar as pontas dele não até o meio a gente vai fazer um leve degradê então você vai vir mas não até o meio meio a gente vai deixar essa ponta aqui a mesma coisa com esse aqui a gente vai vir aqui ó nas pontas descarrega bem o pincel e a mesma coisa deixa o meio livre agora vamos voltar aqui de novo agora eu tenho aqui a cor eu tenho a cor vermelho escarlate que eu vou colocar ela também na ponta para dar uma leve escurecida então com a cor vermelho escarlate a gente vai vir aqui na ponta e vamos dar uma escurecida também e a e e e e e e e e Aqui também, mesma coisa Descarrega o pincel E esse aqui é mais na pontinha aqui, ó Desse jeitinho Agora o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a cor verde pistache Com o pincel pequeno Então, nós vamos fazer o meinho dessa flor Então, a gente vai pegar o verde pistache E vai fazer isso aqui, ó Puxando pra cima Então Puxando a tinta pra cima Levemente, tá vendo? Aqui é a mesma coisa Puxando pra cima Certo? Com O rústico Nós temos aqui na flor Esses pitichos aqui Que seria o meio da flor Então, a gente não fez a voltinha aqui, ó Pra ele Ir sentido Pra cá Então, o que que você vai fazer? Ele também vai ficar sentido pra cá Então, com o rústico A gente vai fazer o meinho dele Só preencher Se esperar secar um pouco Você pode dar uma escurecida mais depois E agora esse aqui Pronto Então, agora eu preciso pintar Essa outra rosa Então, eu vou dar uma lavadinha no meu estêncil Pra gente poder continuar E antes de eu continuar Já deu uma secadinha aqui Então, eu posso agora pegar o branco de novo E dar mais uma reforçada aqui Posso pegar o branco Já deu uma secadinha Dá mais uma clareada um pouco Pra aumentar um pouquinho Essa cesta aqui Pronto Deixar ele assim Vou dar uma pontinha aqui Vou dar uma daqui Aqui Tá, ótimo Agora eu vou lá dar uma lavadinha no meu estêncil Pra gente continuar e fazer a outra A outra flor Bom, gente Agora eu vou trabalhar Nós vamos pegar novamente Eu vou pegar o amarelo ouro Que é um pouquinho mais claro Do que o cadmo Que eu usei E a mesma coisa A gente vai colocar ele aqui no meio E Eu tenho agora a cor magenta Com a cor magenta Eu vou fazer só a pontinha da flor Só a pontinha aqui, ó Você vai puxar De fora Pra dentro Tá vendo? De fora pra dentro Mesma coisa De fora pra dentro Viu? Pega bem na metade Aqui na divisão Pronto Aí eu tenho esse pincelzinho aqui O nome dele é Língua de gato Vocês estão vendo? Depois que eu fiz isso aqui Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente Da outra que eu fiz aqui Ó Já puxei aqui Certo? Eu vou pegar essa mesma cor Só que assim Eu vou pegar Vou molhar a ponta Com a tinta pra cima Ó, tá vendo? Tá limpo embaixo E a tinta está em cima Eu vou vir aqui, ó E vou Escurecer a ponta Tá vendo? Pra vocês achar melhor Vocês podem tirar o extenso Pra fazer isso Acho que é até melhor, né? Tirar Pra fazer Então Pega ele, ó Tá vendo? Com a tinta pra cima Você vem puxando pra baixo Ó Viu? Pra gente dar esse efeito na flor Então Com a tinta virada pra cima Você vai lá na pontinha, ó E puxa pra baixo Estou usando a mesma cor a magenta Ó Dessa forma Você tem um controle melhor sobre a peça Viu? Desse jeitinho Mesma coisa Vamos pegar O rústico E vamos fazer o meinho dela também Aliás Vamos esperar secar um pouco, né? Porque tá molhado aqui ainda Vamos esperar secar um pouco Agora vamos para O extenso do brinco de princesa Eu vou colocar um Pincelzinho aqui no meio Que é pra não encostar em cima dele Então eu tenho aqui, ó O brinco de princesa Essa parte de cima Eu vou fazer ela com a cor púrpura Nós vamos pegar o púrpura Não esquece de tirar o excesso Aí você vem com o púrpura aqui E passa aqui Não esquece de descarregar o pincel, tá? Como eu peguei muito pouquinho na ponta Eu não descarreguei por causa disso Porque já tem bem pouquinho Mas se você ficar na dúvida Você vai lá e descarrega o pincel Tá? E essa cor aqui Parte da flor Deixa secando ali, né? Eu vou fazer ela de violeta Pegar um pincelzinho melhor, né? Porque esse aqui tá bem ressecado Essa região aqui é bom trabalhar com pincel maior Então com a cor violeta Descarrega o pincel, né? Com violeta A gente vai preencher toda essa região aqui 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 também fica legal se você usar um azul marinho, também fica bom. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai preencher toda essa região aqui, gente, ó. Tá vendo? Você vai fechar tudo isso aqui, ó, com a mesma cor, o violeta. Você pega o violeta, vem aqui, ó, e fecha todo esse meio aqui. Pode subir um pouquinho aqui também. Vem, ó. Pra emendar, né, a flor com as pétalas. Tá vendo? Preenche toda essa região aqui. Ótimo. Preencheu aqui. Você também vai dar uma sombreada aqui. Com a mesma cor que você pintou a pétala. Também dá uma emendadinha aqui. Enquanto seca essa violeta aqui, porque no tecido demora um pouquinho mais pra secar e hoje tá um pouquinho frio. Vamos agora... Vamos agora... Pra outra parte. Eu tenho aqui esse extensio lavanda, que foi a que eu fiz essas florzinhas aqui também. Então, a gente vai vir aqui. Eu já fiz uma demarcaçãozinha, então é fácil. Tá mais facilzinho. A gente vai pegar o amarelo cádimo. Como eu já fiz a demarcação, a gente só vem aqui, ó, preenche. Tá vendo? Ó. Pega o amarelo cádimo e preenche. Tá vendo? Só vem aqui, ó. E preenche. Pega o amarelo cádimo. Bem facinho, tá vendo? Sem segredo. Então, esse meinho aqui deles, eu preenchi com o amarelo cádimo. Eu não vou completar ele agora, porque a gente vai... Ainda tem que fazer as flores da estrelisa. Então, agora a gente vai dobrar essa flor aqui. Então, com o branco, com o mesmo pincel que você usou, o violeta, você vai colocar o branco nele. E você vai fazer o quê? Ele está aqui, né? Está aqui. Você vai virar um pouquinho ele, ó. E vai pegar só essa flor aqui do meio. Tá vendo? Só essa aqui, ó. A gente vai dar uma aumentadinha aqui. Então, eu vou pegar essa aqui da pontinha. Ó, você está vendo? A gente está aumentando ele. E aqui é a mesma coisa. Eu vou aumentar aqui fora. Tá vendo? Depois que você fizer isso, você vai voltar no lugar inicial. Sem deixar emendar, você vai passar só aqui na ponta. Não deixe emendar uma na outra. Você vai dar uma clareada na ponta. Mais de leve. Então, você não deixa pegar em cima da outra que você acabou de fazer. Tá? Para dar uma clareada nela. E a gente vai dobrar essa florzinha aqui de cima também. Então, você pega o branco. Usa o mesmo pincel que você usou o púrpura aqui. Se ele estiver muito seco. Vou dar uma olhadinha no pincel de novo no púrpura. Cadê? E passo o branco. Um pouquinho mais do púrpura. Um pouquinho do branco. Dá uma descarregada no pincel. E aí, a gente vem aqui, ó. Ele estava assim, né? Você vai dar uma leve viradinha nele. Sem deixar pegar em cima do lírio que está embaixo. E também dá uma clareada aqui. Tá vendo? Você pode usar a mesma pétala para fazer aqui. Lembrando, sempre não deixar pegar em cima. Aí, você volta na posição inicial. E dá uma clareadinha de leve aqui na ponta. Só na pontinha. Tá vendo? Lembrando, tomar o cuidado de nunca deixar pegar em cima das outras flores. Como já deu mais uma secadinha, agora a gente vai dar mais uma clareada. Só nessa flor do meio. E só na beirada. Só nessa beiradinha aqui. Tá vendo? Só para dar uma iluminada. Você pega uma lateral. Se você achar melhor o outro lado, você faz o outro lado, então. Mas é só para dar uma iluminada. Ó. Vem aqui, tá vendo? Pode vir aqui embaixo na ponta também. Pode vir aqui embaixo na ponta também. E dá uma iluminada também. Viu? Só isso. Quando seca aqui para a gente dar continuidade, a gente vai fazer essa parte de baixo aqui agora. Então, você pode pegar uma cor clarinha. A gente tem essa extensa aqui, que é o que eu vou usar para fazer o barrado da toalha. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se assim é melhor. Acho que assim é melhor. O que que eu vou fazer? Eu tenho aqui a fita crepe. Ou, se você preferir, você pode usar esse papel de extensio mesmo. Mas vamos usar a fita crepe. O que que eu vou fazer aqui? Vou fixar ele aqui. Eu vou fixar ele aqui, ó. Isso aqui seria a mesa, mas eu não vou fazer a mesa toda, tá? Então, eu vou fixar ele aqui. Eu vou pegar a cor jatobá, um pincel grande, tá gente? Dá uma amedicida nele, se ele estiver ressecado. E o que que você vai fazer agora? Eu tô pegando a cor jatobá. Levemente, sem pressionar, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Levemente. Você vai passar em toda a extensão da peça. Pode vir mais pra cá. Você pode colocar, usar o diluente, pra você conseguir espalhar mais ele. Tá vendo, ó? E não precisa ser muito. Precisa ser muito escuro, não. Não precisa forçar muito o pincel, porque a intenção, você já vai saber já, já. Tá, ele tá ficando a marca embaixo. Pronto. Eu vou só até aqui. Ótimo. Agora, eu vou pegar de novo o extenso. O extenso não, perdão. Fita crepe. É que eu não tenho uma fita menor, porque o certo seria pra colocar aqui assim. Como eu não tenho uma fita menor, então eu vou subir ela um pouquinho pra cima. Mas dá pra ver a parte de baixo. Dá pra ver a parte de baixo. Vocês estão conseguindo ver a divisão aqui, ó? Dá pra ver a parte de baixo. E aí, com uma cor mais escura, no meu caso, eu vou usar o sombra queimada, que, na verdade, não é sombra queimada. Esse aqui é café. E com o pincel grande, tá? A gente agora vai fazer a parte de baixo. Aí, agora você vai com o extenso, com uma cor mais forte sobre o extenso, agora a gente vai fazer toda essa parte aqui. tira o excesso e vem preenchendo. Uma dica que vocês podem fazer é passar o diluente aqui, ó, toda essa extremidade pra na hora que vocês passarem a tinta pra ela deslizar mais. Então, você pode passar o diluente aqui em tudo, ó, onde você for pintar pra na hora que você passar a tinta ele deslizar melhor. E, gente, toma muito cuidado, tá? Com excesso de tinta no pincel que isso borra, isso é danado pra borrar a pintura. Então, o extenso não combina com excesso de tinta, excesso de água, tira sempre bem o excesso. tá vendo? Ó. Eu não vou pintar toda essa extensão aqui, não, mas o correto seria vocês pintarem toda essa extensão, tá? Pra ficar toda essa parte aqui fechada. Só que eu não vou fazer isso. Se vocês quiserem, fica a critério de vocês querer pintar toda essa parte aqui de baixo que seria o barrado da toalha, né? Então, eu vou só até aqui não vou pintar muito tá vendo? Pra essas regiões aqui, gente, quanto maior o pincel, melhor. Pronto. Agora a gente vai tirar tá aqui, ó. A demarcação da mesa e da toalha. bem legal, né? Muito legal. Vamos continuar. Porque o extensio agora vai deixar ele lá guardadinho. agora a gente precisa fazer esse meinho dessa flor. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Você pega o verdinho pistache igual esse nevo 6, ó. Puxando pra cima, tá vendo? Pra você pôr a direção do meio e fazer o meio dele. Eu pus no sentido pra lá, então, é lógico que o meu pistiche também vai ficar virado pra lá. Tá? Aí, prontinho. Agora eu vou puxar o meu tecido e eu ainda não vou fazer essas flores aqui. Agora eu tenho aqui mais pra cima, gente. essa flor extremiza. Tá? Também já dei uma demarcada nela. Ela tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Essas aqui são as folhas e aqui é a flor. Então, com o laranja, cadê o laranjinha? A gente vai fazer o meio dela, ó. Um laranja. Vou achar a flor aqui, aqui. e... temos aqui, ó, com o laranja. Essa pétala aqui, você deixa pra depois. porque essa aqui, você vai fazer ela de outra cor. Aí, tem uma aqui, tem uma aqui embaixo também, ó. Estão vendo? tem uma lá, tem uma lá, fazer ela... e a gente faz de outro jeito. Nessa parte de cima, você vai vir com o amarelo cadmo. Cadmo. Com o amarelo cadmo, você vai completar a flor aqui em cima. Tá vendo? Ó, vou completar ela aqui. Com o amarelo cadmo, a gente completa aqui em cima. Descer aqui embaixo. Completar aqui. agora, a gente vai dar uma dobrada nela. Então, você dá uma preenchida aqui com o laranja, esse meinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Com o laranja, você vem aqui e dá uma preenchida aqui nesse meinho. e agora a gente vai dobrar. A gente vai pegar um amarelo mais clarinho. Nesse caso, eu vou usar o amarelo canário. ela tá assim, né? Eu vou fazer uma pétala aqui, tá vendo? tô assim, eu vou virar o extenso pra esquerda e obtei, gente, nesse projeto não fazer por sombra projetada. Não achei necessário, optei por não fazer sombra projetada. E aqui no meio. Pra você conseguir clarear ela mais, ainda, caso não seja suficiente, só você pegar um branco, a gente precisa dobrar ela, tira o excesso, com um branco, ó. Então, você vira aqui e aí, você dobra a flor. E mesmo, a gente vai fazer as outras aqui em cima. Tô com ela aqui. pouco de amarelo canário. Se ficar escuro, sobe com branco clarear. volta aqui, volta e vamos fazer aqui. Só vim com o branco e dou a clareada. falta essa aqui, né? Então, a gente tá assim, o que que eu vou fazer? Eu vou só usar essas duas do meio bem aqui. Ó, vou pegar essas duas aqui do meio. Tá vendo? Já deu uma dobradinha nela. Você lembra dessa pétalazinha aqui, ó? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um azul. A gente vai colocar um azul na ponta. Tem aqui esse azul aqui, que seria o azul cobalto. a gente volta lá na pétala inicial. Esse azul cobalto, gente, eu vou passar ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou passar ele aqui e vou passar ele aqui. Passar ele aqui também. pôr ele aqui na ponta também. Ó. Estão vendo? E aqui também. Vamos pintar aqui e aqui. Pronto. Pronto. se você reparar, enquanto vai secando lá, eu vou fazer essa outra aqui de baixo. Então, a mesma vamos pegar um pouco de branco para dobrar aqui essa flor. Pronto. Já dobrei ela aqui e as partes das flores estão aqui embaixo. Então, agora eu vou pegar o vermelho escarlate. Eu vou pegar o vermelho escarlate. com o vermelho escarlate, eu vou preencher essa parte de cima da flor, fazendo um degradê em cima desse que está embaixo, desse azul que está embaixo. Pode passar por cima mesmo, tá? E pode descer um pouco o cabo aqui. Aqui tem uma, tem outra. Tá vendo? Tá tudo bem? Por favor, deixa de levar para o médico, deixa de ajudar. Eu também me falar pronto. Então, tá aqui. Agora, eu vou fazer uma luz levemente em cima desse vermelho, ó, com o branco, tá vendo? Levemente, ó. E a gente vai terminar essa aqui. A gente não terminou. Vou voltar para ela, que agora ela já está sequinha. que seria lavanda. A gente agora vai dobrar ela também. Então, nós vamos pegar aquele mesmo amarelo canário com o amarelo canário. a gente vai voltar nela aqui, ó, e vai preencher. Sempre tomando cuidado com a flor que está embaixo, tá? Ó. lindo, lindo. Sempre com cuidado com a flor que está embaixo. acho. Vamos esperar secar um pouquinho Para a gente continuar Enquanto seca A gente vai fazer agora aqui A flor A pétala, né? Seria da estrelisa Então Com o verde pistache Eu vou vir aqui Com cuidado Para não pegar Na flor de baixo Muito levemente A gente vai fazer Algumas folhas Tá vendo? Ó Com muito cuidado Com cuidado Com cuidado Obrigado. Sempre com cuidado, tá, pra não passar por cima da flor, então não precisa encostar aí até o final. Tá vendo, ó? Com cuidado. E você pode... Nessa flor lavanda, ela tem umas florzinhas pequenas. A gente pode pegar o branco, só pôr um pouquinho mais de pétala aqui, né? Tá meio vazio. Arrumar aqui e... Tem que arrumar. Fazer mais uma pétala aqui também. E aí... Vou fazer aqui também. E aí... E a gente tem nessa flor da lavanda, tem umas florzinhas pequenas. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar essas flores pequenas... Com o branco... A gente pode espalhar ela por aqui, ó. Então, a gente pega o branco... Então, a gente pega o branco... Ó... E coloca ela por aqui... Espuma aqui... Espuma aqui... Espuma aqui... Pode pôr outra metade aqui... Pode pôr outra metade aqui... Põe a outra aqui... A gente pode dar uma preenchida, né? Nesses espaços que estão vazios... Tem você que derramenta, né? E parece que está inacerte grande. Vai ficar bem bonitinho... Vai ficar bem bonitinho... Pronto, agora eu vou completar essa, pra gente poder pôr mais florzinha ali, também. Então a gente vai dar mais uma clareada um pouco, nessa lavanda aqui. Então com o branco, a gente vai dar mais uma clareada nela. É só com o branco, a gente vai dar mais uma enchidinha nela. Sempre tomando cuidado com a flor que tá embaixo, não se esqueçam disso. Tira, muda um pouquinho de posição, né? E olha, pude um pouquinho de posição pra você preencher ela melhor. Aqui também. Pronto, a gente dá uma clareada nela. Agora, agora sim, a gente pega essa florzinha branca, vamos dar uma preenchida nela aí. Pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Pode colocar mais uma aqui. Pode colocar mais uma aqui. Pronto, já tá quase acabando. Agora, com o verde pistache... Verde pistache não, aliás, né? Vamos pegar um azulzinho aqui. Eu tô com um azul celeste. Tá vendo aqui, ó? Pode colocar um pouquinho, misturar um pouco do verde pistache também. Então, um pouquinho do azul celeste, do verde pistache. Você vem aqui, ó. E faz essa emendinha aqui, ó. Sempre puxando pra cima. Tá? Vem aqui, ó. Dá uma puxadinha pra cima. Pronto. Pronto. Agora, com um pincel chato, pequeno, a gente vai pegar o rústico. E a gente vai separar essas flores aqui. Então, descarrega ele. E aí, você pode vir aqui, ó. Fazer uma leve sombrinha aqui, ó. Bem de levinha. Tá vendo? Mais pra separar essas flores aqui, ó. Bem de leve. Então, descarrega bem o pincel. Você pode vir aqui, ó. Uma separada aqui nessas flores, ó. Fazer uma sombrinha aqui embaixo. Pra dar uma separada nessas pétalas. Tá vendo? Ó. Bem de leve. Tá vendo? Vou dar uma separada aqui, ó. Vou dar uma separada nelas. Mesma coisa aqui, ó. Um meio aqui. Pouquíssima tinta, tá? Ó. Deixa eu fazer uma sombrinha aqui, ó. Pouquíssima tinta. Tá vendo, ó? Muito pouca tinta, gente. Muito pouca tinta, gente. Fiz um trigo aqui também. Fiz um trigo aqui também. Falta aí. Não. Cê vem aqui pra encher. Ó. Pronto Com o pincel de filete A gente vai fazer umas bolinhas Bem no meio dessas florzinhas Pra marcar elas Tá vendo? Antes de eu terminar ela Eu vou fazer pra vocês Porque parou de gravar Infelizmente eu não vi Enquanto seca isso aqui pra gente terminar Eu vou fazer somente essa estreliza Pra vocês verem como que eu fiz Pra gente continuar o projeto aqui Então enquanto seca Eu vou fazer só estreliza pra vocês Pra vocês verem como é que foi que eu fiz ela, ok? Turminha, eu dei uma verificada no vídeo Eu não vou precisar fazer a estreliza Porque ela saiu, né? Deu tempo de gravar tudo Então eu já terminei A peça tá terminada Ela ficou assim, ó Tá vendo? Eu acrescentei aqui A oração do Pai Nosso Que eu acrescentei aqui em cima E tá terminado Esse é mais um projeto Um vaso de flores que eu fiz Vou colocar no decorrer do vídeo Os produtos que vocês vão precisar usar E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu usei o extenso brinco de princesa Lírio, garrafão, lavanda Estreliza Essa rindinha aqui embaixo Eu vou ver o nome depois pra vocês E é isso, então Tá prontinho Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Fiquem com Deus Fiquem com Deus